Cabeça. Entendi nada. Leiteiros da América. A gente tá aqui pra tirar essa dúvida de vocês, que inclusive a gente já perdeu aí quatro times brasileiros, guys. Vixi, alguns já postaram que acabou, né? Que acabou pra sempre. Pra quem não viu aí, já tem time postando, guys, que acabou. Ah, mas não tá na LTA, vai tá onde? Em lugar nenhum. Acabou o time, fechou as portas. Alguns, né? E tem outros que estão em cima do muro. Mas é isso, mano. Diante do que a gente já sabia aí, eu acho que não veio notícias tão ruins assim, né, Mairinho? O que você achou, mano? Diante do que a gente já sabia, eu acho que o susto que teve da galera foi o quê? Cabum de Fora. Eu acho que Cabum de Fora assustou a galera. Esse nome pode ter assustado algumas pessoas também, o nome. Mas fora isso. A ITC já sabia, né? Mas é a gigantesca, né? Assim, uma coisa que também pode ficar meio pá, é que a equipe convidada é uma equipe latina. É, isso eu não esperava, tá? Ah, eu achava que ia ser um time brasileiro também. Eu achava que era Cabum, pelo menos, né? Ou Alôs, tá ligado? Trouxeram a Isurus. A Isurus é a equipe convidada da nossa liga, inclusive. É porque o LLA se ferrou muito mais, né? Acabou a liga dos caras. Acabou a liga. É, nós agora o LLA. É. Assim, eu ouvi algumas coisas que as ruas disseram, entendeu? Será que eu posso falar o que as ruas dizem? Os boatos das ruas, nada... Os boatos. Ah, tá. Não sou eu, por favor. Mas eu ouvi que certas equipes que já estão no cenário desde o início e que não desenvolveram em todos esses anos uma fanbase tão proeminente, dado a sua estadia, dados os seus títulos, acabaram não sendo favorecidas nessas escolhas. Foi o que as ruas me disseram aí. É porque se a gente pegar tanto o INTZ quanto o Cabu, eram os dois maiores campeões do CBLOL e eles não estão. Sim. Agora começa outra história a ser escrita, guys. Agora começa outra história, outra situação. Inclusive, pelo que eu entendi, a gente vai confirmar aqui o que o chat entendeu também, mas pelo que eu entendi, não tem mais campeão do Sul. A gente tem o CID1 do LTA Sul. Não vai ter mais troféu, então? Não, eu acho que não tem mais troféu. Eu acho que no SPLIT2, a etapa 2, tem troféu. Tem troféu, o cara vai levantar a taça no final. Porque, pô, ter ganhado a FlyQuest pra ter um troféu agora, pô. Os caras meteram dois games na GENG, vão ter ganhado os caras agora. Inclusive, vamos falar. Vai ser osso, pô. Mas no SPLIT2, inclusive... Quero ver alguém passar o robô agora. O SPLIT2, ele vai ter o campeão do Sul e o do Norte. E os dois já vão pro evento internacional, já vão pro Worlds. E daí, depois, fica, provavelmente, o segundo e terceiro lugar de cada liga pra disputar os quatro. Quem consegue mais duas vagas, não é uma parada assim? Exatamente, mas ele é assim mesmo. O CID2 e o CID3 do Brasil e o CID2 e o CID3 do NA vão jogar um campeonato à parte que quem ganhar vai pro Worlds e pode ter dois brasileiros. Três vagas. Três vagas. As Américas têm três vagas. Então, o primeiro vai com certeza. Aí, o segundo e terceiro disputam contra o segundo e terceiro de lá. Ah, é o segundo e terceiro? Chegaram... Não, é o segundo e terceiro. O primeiro tá ali. Pro campeão, hein? O campeão tá ali. Mas, mano, vamos pro Parts. Vamos pro Parts. Vamos pro Parts. Vamos pro começo. Vamos falar primeiro do NA, Cipá? Vamos falar primeiro dos times, na verdade. Pra galera que entendeu. Rapaziada, acabou de ter um post, inclusive, aí da Liberty junto com o post do CBLOL. A Liberty... Você chegou a ver, Cate? Não, ainda não vi, não. A Liberty fechou as portas. Acabou mesmo. Acabou pra sempre. Não tem mais organização. A Liberty aí se encerra, então, a história da Liberty. O método acabou aí de um jeito triste. Ficaram de fora. Eu lembro algumas vezes aí eles dando entrevista, falando que ia ver o que ia rolar e tal. Mas ficou de fora e não viram mais chance de fazer mais nada. INTZ tá em cima do muro. Cabum. Alguém tem notícia da Cabum? O que que tá acontecendo com a Cabum, minha família? Tem tweet, produção. Se tiver, manda aqui. Se tiver tweet, bota na tela. Cabum geralmente não se comunicava tanto também, né? É, então, mano. São dois times ali que realmente... Mas a Cabum tem história e ainda tem investimento, né? Eu vi muita gente estranha na INTZ ficar de fora. Pra vocês foi surpresa ou não? Era esperado? Na INTZ não, porque a gente sabe aí das condições financeiras da empresa, da equipe. Cara, eu acho que a gente que começou a franquia, eles pegaram um playoff, pô. E era só oitavo... É, nono, décimo, nono, décimo, nono, décimo, oitavo. Ia ficar feio também os caras botarem a INTZ. Imagina, em junho do ano que vem a INTZ não tem mais dinheiro. Não, e não tem dinheiro pra pagar a galera. Vai fazer o quê? E é o que aconteceu isso. Tá ligado? Ia ficar estranho, mano. Tweet da Cabum. Tweet da Cabum, meu Deus. É um vídeo, mas o que tá escrito é... Faremos por mais 10 anos, se for preciso. Ah, igual o tweet do Vini Jr. Eles não estão preparados. Eles deram coach no Vini Jr. É, foi o tweet que o Vini Jr fez, sacou? Depois de perder a... O balão de... A balão de onde foi um roubo, inclusive. Genial! Genial, inclusive. Genial esse post. Bom tweet. Excelente tweet. Parabéns pra Cabum fazendo história aí. A Cabum, diferente da INTZ, pra mim foi surpresa, viu, guys? Até quando saiu os furos ali na hora e tal. Eu botei fé, eu não botei fé, cara. Mas aí tá agora confirmado. Eu imaginava que a disputa ali era INTZ pelo histórico, a Cabum pelo histórico e também... E INTZ tava na disputa? Não, não. Tô falando, tipo assim, pensando, né? Era a Lousa por causa do BRTT. É, não. Eu não sei. Não, pra mim a Lousa tava fora. É, eu acho que Liberty e Lousa tinham menos chances, né? E fluxo ali, tá ligado? Só que aí, realmente, não dava. Pra caralho. Pra caralho. Cara, aí eu ouvi falando que o fluxo ia fazer fusão com as orgs pra poder se fortalecer e tal, mas não tem nenhuma notícia sobre isso. E pelo que eu escutei nas ruas também, nas ruas me disseram que não vai acontecer isso. O fluxo não tá se fundindo. É o fluxo mesmo. E tá com a vaga. Então, o fluxo mostrando uma força aí de convencimento muito grande com a Riot, cara. Pra fazer isso daí, pra mim o fluxo também era um time que ia ficar ali meio em cima do mundo. Talvez tiveram apresentação de PowerPoint boa, né? Os caras chegam bem preparados pra apresentação, mano. E entre os times que ficaram fora é isso daí. Kabum, por esse tweet, parece que continua. Que vai tentar o Tier 2. Parece que a Kabum continua, Liberty fora e a INTZ. Vai fechar as portas? Pega o tweet deles tão com a mãe, Mairinho. Tem INTZ. Manda aí, Nicolau. Manda pra gente no grupo pra eu abrir o tweet aqui. Mas assim, falando do fluxo, eu acho que eu entendo um pouco essa questão de... As outras orgs são antigas e não se estabeleceram tanto e tal. O fluxo é uma org meio nova ainda, né? Então, na visão da Riot, pô, a Kabum tá aí com quatro títulos, não tá com torcida até hoje. A INTZ tem cinco títulos e tá tendo problema financeiro ainda, etc. Talvez, na visão da Riot... Dá pra entender essa linha de raciocínio, faz sentido. Faz sentido, vamos tentar ver se o fluxo se sai bem, tá ligado? Tá, boa, tá. E daí vem o ponto que o Mairinho falou, né? De ter dois times aí do LLA, que é a liga que tá acabando. Dois times fortes, cara. Leviatão, time extremamente estruturado. E Isuros também. E conversas nas ruas dizem que a Isuros sim vai fazer fusão com mais algum time e vai vir o Megazord pro Brasil, tá? Se preparem. Existe um mundo do Brasil perder a vaga pro Mundial. Duas orgs com dinheiro. Duas orgs com dinheiro, Gaz, vale a lembrar. A gente, teoricamente, pode ter duas vagas. E pode ser duas da LLA. E, Gaz, eu joguei na Leviatã e eu falo, é a melhor organização que eu já passei na minha carreira. Não é possível. Vai, Ninho. Quem você jogou aqui no Brasil? E NTZ? Melhor do que a NTZ? É melhor do que a Red? Filhão. Olha o medo, olha o medo, Gaz. Os caras vêm pras cabeças. Vêm pras cabeças. Calma aí, pega uma água só, gente. Que água! É água, é água, é água. É água, é água, é água. É água aqui, ó. Tá água aí, pode pôr daqui. Então, agora falando sério da Leviatã, o dono lá, ele realmente é um cara que... Tá presente não tá, mas assim, ele dá muitas bonificações, tá ligado? Tipo, quando ele tava incentivando a gente lá, e ó, se você sair nesse final de semana aí 3x0, que lá eram 3 jogos por semana, vou te levar pra tal lugar. Ou vou te dar bonificação. A gente saía tipo 2x1 ou 1x2, ele levava mesmo assim pra incentivar, tá ligado? E quando a gente foi campeão, ele falou assim, ah, teu salário, tu ganhou mais 2 por causa disso. E nem tava no contrato. Caraca! Tipo, eu ganhava 2 mil dólares, eu ganhei 6 mil dólares. Ô, Bruce, ele não é um dono de órgão, é um prefeito. Esse cara é um prefeito, esse cara é um prefeito, mano. Esse cara é imoral, esse cara é imoral. Então, assim, mano... Bruce 5 foi campeão na Argentina, né, Bruce? Ele não tem medo de rasgar dinheiro, tá ligado? E eu acho que ele vai vir com uma line up aí, foda. Ah, ele tava com aspas no time dele agora, né? Eu tava com aspas, ó. Eu tô nas mãos com a notificação aí, o comunicado da INTZ, que é que eu leia? Ó, o comunicado da Gigante. Comunicado da Gigante. Faz um resumo, é longo esse comunicado, não? Cara, dá pra ler, dá pra ler. Eu posso pular um pouquinho. Após o processo de seleção conduzido pela Riot Games, a INTZ confirmou oficialmente que não integrará a Conferência Sul, blá, blá, blá. Ao longo de 10 anos da trajetória, a INTZ se consolidou, blá, blá. Com 80 campeonatos disputados, 21 títulos conquistados e 873 partidas jogadas, cara. Meu amigo, os caras ficam buscados. Estão falando em vários esportes, né? Não só em LoL, né? Sim, sim. É, tem tudo. Desde o início do CBLOL, foi a única equipe a competir em todos os campeonatos, tornando-se o clube mais vitorioso do cenário e uma peça essencial na construção do League of Legends no Brasil. Esse legado reflete a paixão inabalável da organização e seu compromisso com a evolução dos esportes. A INTZ acreditava plenamente que sua proposta atendia aos requisitos estabelecidos. Ah, mas não ia. Atendia. Todo mundo tenta. Mas tentou, tentou, tentou. Eu vou para a porta do CBLOL lá, todo final de semana. Eu vi os meninos da INTZ saindo. Estou triste. E, mano, tentinha um maluco, não vou revelar nomes, mas virou para mim e falou assim, Pô, Brussinho, estou há dois meses sem receber aqui, mano. Tá, continuando, inclusive, ó. Então, assim, eu acho que não tinha, não, mano. Sem querer parar. Acreditava plenamente que atendiam os requisitos estabelecidos, incluindo os aspectos financeiros que foram ajustados a tempo da aplicação. Mas aí é que tá. Ah, você quer ajustar um problema que você tá a uma cota só porque você quer aplicar no bagulho? Você tem que mostrar o ano inteiro que você tá certinho, tá ligado? É, é. Porque tu não estudou pro Enem na véspera, né? É, exato. É tipo estudar pro Enem um dia antes. Eu passei o ano inteiro de boa um dia antes, eu vou estudar pro Enem e vou passar. Não dá, não dá, não dá. Por tal razão, a decisão que deixa a organização de fora da nova fase da franquia foi recebida com surpresa e pesar. Especialmente considerando o comprometimento e a história da INTZ no cenário competitivo. Pra INTZ, LoL é mais do que apenas um jogo, é uma história compartilhada com sua comunidade e daí tem muitas coisas. Diante dessa nova realidade, a organização agora se encontra em um processo de avaliação sobre os caminhos que se desenham e as possibilidades para o futuro. Ou seja, tá em cima do muro. Tá em cima do muro. E a INTZ tá em cima do muro, gás. E ó, o próximo passo da INTZ será cuidadosamente estudado para honrar a história e o legado construídos. Somos eternos, somos INTZ, esse é o comunicado. E somos Penta, né? Todo mundo tenta. Todo mundo tenta. Faltou isso aí, tinha que ter lançado um, né? É, faltou isso aí, né? Todo mundo tenta. Tinha que acabar desse jeito. Só a INTZ é Penta. Falta o lugar pra ficar bom. Mas é isso então, guys. Até onde entendemos. Cabum segue, pelo que falou, Cabum segue da forma que for. E INTZ em cima do muro. Liberty Off e Los Grandes. Tem um comunicado aqui. Eita. Veja-se Los Grandes. Nossa, tem uma bomba também depois. Meu Deus. Deixa eu ver a bomba, guys. É só bomba, guys. Cabo, o Senado tá mudando. Ó, só fazer essa bomba, ó, Baiano. Vamos liberar a jabuchete. É. Bish, maria. Mas vamos de Los Grandes. Vamos de Los Grandes. Comunicado oficial da Los, guys. A Los aí também era um time que, pô, a gente viu o BRT falando que ia fazer bootcamp na Coreia. Que bem comprometido pra esse próximo ano. O pai até falou, né? A Los tinha falado que ia continuar mesmo se não fosse, né? Que eles tinham progadinho e tinha dois, né? Então. Aí, o comunicado oficial da Los, que eles soltaram aí no Instagram. Entendemos e respeitamos a decisão da Riot Games de não sermos selecionados como equipe parceira para a Liga das Américas e League of Legends. Apesar disso, nossa paixão pelo jogo e nosso compromisso com a comunidade permanecem inabaláveis. Continuaremos buscando formas de estar presentes no cenário competitivo de LoL, onde juntos construiremos um futuro promissor para Los na modalidade. Seguem firmes e fortes, aparentemente. É, é igual a Cabo. Então, Los segue por Tier 2, né? Então, no final, só a Liberty que acabou e a NTZ em cima do muro, Los Grandes e Cabo um segue. É isso, guys. Então, em relação a times aí do que a gente esperava, esse é o resultado. É um Tier 2 aí que pode ficar forte ainda. Pode, pode. Pode ficar forte, dependendo do que acontecer, esse Tier 2 pode ficar legal. Pô, se a Cabo um for montar um time forte, Los Grandes for montar um time forte e a NTZ continuar, esse Tier 2 fica bacana ainda. Tudo é. Tem que dominar o ano inteiro, tá ligado? O Tier 2. Porque pra subir é complicadíssimo. Vai ser difícil. É complicadíssimo, velho. E, tipo, você tem um tiro no ano inteiro, tá ligado? Tipo, essas equipes que vão participar do Tier 2, a gente ainda não sabe todas, né? Tipo... Não, 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 não. Pode vir uns latinos, assim, pra disputar? Pode, porque eu acho que vai ter Qualify, né? É, tem Qualify com o Tier 2 da LLA. Que é um dos meus amigos, nossos amigos e irmãs argentinos. Então, o bagulho vai pegar fogo, guys. Mas esse é o resumo dessa questão dos times. A gente quer soltar essa bomba agora? Solta essa bomba agora que a gente vai entrar nos formatos. Mas tem uma bomba aqui que saiu agora do nada. Um off-topic. Off-topic. Tweet do Bruno Andrade aí. Ele mandou. A Conferência Sul não foi a única novidade no dia de hoje. De acordo com as minhas fontes, as fontes do Bruno Andrade, O Carioca foi liberado pela PEN para negociar com outros times. Olha. E isso é o mais importante. E não deve continuar na organização pra 2025. Meu... A ideia é ter 3 coreanos na Lainan. Eita. Essa possibilidade a gente vem falando desde o começo do ano, né? Que o Wiser agora passa a ser residente, o Wiser passa a ser brasileiro. E agora temos o Carioca aí. Eu, se eu fosse a PEN, não faria isso, cara. Eu não faria. Eu também não. Primeiro que você vai ter uma roleta russa do coreano, né? Nunca se sabe. É aquela coisa. O coreano é uma moeda pra cima, irmão. E seja o que Deus quiser. Segundo, você vai botar o Carioca no outro time. Mas tem um time pra ele. É. Tem um time. L, 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 Carioca. Você já viu esse nick, né? Só o Guil. Eu já vi esse cara. Então, você vai tipo assim, você vai fortalecer o seu adversário e você... Obviamente, eles não querem buscar um teto maior. Legal. Pô, mas a Laude pega uma botlane coreana. E o time side é robô, carioca e T-Nose. Acabou, vai perder pra Laude de novo. Vai ficar esquisito. Com o Root e um coreano. Vai ficar esquisito. Então, a outra possibilidade, que as ruas estão dizendo bastante, é José de Odo Laude. Ah, mas eu prefiro o Carioca. Mas o José de Odo é craque. Mano, mas o Carioca... Ele tá numa decadênciazinha, tá? Ok, mas é craque. Cara, mas o Carioca junto com o Tim e com o robô fica estranho, mano. Mano, esses três juntos aí fica estranho, cara. Cara, uma play muito arriscada. Por que a Pen vai fazer isso? Não, mas será que a Pen ou é o Carioca? Porque a Pen, eu não acho que quer ficar sem o Carioca, mano. Mano, não sei. Eu acho que é pra ir do Carioca isso. Eu acho que desde que eles mantiveram o Wiser, eles já tinham ali no fundo essa ideia de quando o Wiser naturalizasse, bota outro coreano. E digo mais, porque eles vão ter, eles podem ter três coreanos e não tem a vaga Américas também? Tem uma vaga Américas. Mas aí é Midlaner, não compensa, não tem. Não compensa. Vai por quem? O APA? Mano, vai ser tipo, não pode ter quatro gringos. Não pode ter quatro gringos, eu acho. Não? Não, não. No vídeo do Chaep lá dizia que não. Mas é porque naturalizado é Brasil, o Wiser é Brasil. É, mas eu acho que tem que ter três naturalizados. Então vai ser, ah, é Titã? O Wiser é Brasil. Cara, que é verdade, o Wiser virou brasileiro agora, pô. Eu acho que dá pra fazer um time com Titã e quatro gringos, pô. Porque o Wiser é Brasil e daí um tem que ser Américas. Mas o quarto gringo teria que ser o Midlane da Americano, né? É, só o Jojo Piolho, só. Nossa, e o Jojo Piolho tá saindo lá, mano. Mas o Jojo Piolho é 20k dó, mínimo. Mínimo, mínimo. Não paga, não paga. Não vale a pena. Não vale, não vale. O Jin Kedô, né, aquele coreano. Jin Kedô, esse coreano tá valendo mais. Esse aí é triscado no máximo. Jin Kedô. Jin Kedô tá valendo mais a pena. Bom, mas que movimento arriscado, viu, gás? Já vou deixar aqui registrado, mano. Movimento da penga arriscadíssimo. Pode dar muito errado. Imagina os caras tirarem o Carioca, o Carioca vai pra Laude e começa a bater na penga. É foda. Twitter de Laude Godes. Laude Godes. Com K, acabou os jantares. Cara, vocês acham que esse... Nossa, essa problema. Acabou os jantares. Acabou com K. Isso atrapalhou. A questão aí do jantar, vocês acham que influenciou a decisão da Riot? A teoria não, porque a Riot não puniu, né? Então a Riot não pode, né? A Riot não viu como algo errado, não puniu. E é aquela parada que a gente sabe que rola também todos os dias, em todos os anos, né, mano? Sempre rolou, mano. Não acho que isso é algo tão pesado, não. Eu acho que a questão de construção de comunidade, isso aí foi o que mais pesou. Perfeito. Pra Kabum, pra NTZ um pouco também, mas a questão financeira também. E aí os times definidos são esses daí, gás. E aí, pô, vai começar a janela de transferência, o pau vai quebrar nessa janela. Mas vamos agora falar do formato, pra galera que tá chegando aí agora. Formato eu gostei, mano. Eu achei da hora, mano. Eu tô falando, tem muita gente reclamando, mas diante do que eu tava esperando, gás, eu achei legal, eu achei bacana. Tem uma coisinha ou outra ali, por exemplo, dava pra fazer também o segundo split, o MD3, tá ligado? Porque vai ter split que vai ser MD3, mas vai ter split que vai ser MD1. É que assim, o segundo split, eles quiseram manter a mesma vibe de CBLOL, né? Então não vai mudar muito. Então eles vão, tipo, meio que usar de teste o primeiro split. Pô, ficou legal. Talvez pro próximo ano eles possam mudar, tá ligado? Então é meio que um teste. Mas eu gostei, mano. Vou ser literalmente três etapas completamente diferentes. Tudo, tudo diferente. É, o primeiro split, gás, quer parte pra explicação? Vamos explicar. Mano, eu acho que o jeito que eu posso, tipo, falar de mais idade é que é tipo um play-in. Mano, é literalmente um play-in entre os oito times do CBLOL. Quer dizer, LTE... LTA do Sul. LTA. LTE do Sul. LTE do Sul. Eu tava falando de LTAs e LTAM. LTA e LTAM. É. LTA do Norte, LTA do Sul. LTE do Sul. LTE do Sul. A gente é o LTAs. A gente é o LTAs. E se a gente lançar o LTE do Sul? Não, vai que é muito longo, né? Tem que ser um bagulho curto, mano. Mas enfim, vamos falar LTAs. Limitada. Vamos pegar. Primeiro LTAs. Tem quatro times na tabela, vai. Então, esses quatro times vão se enfrentar em MD3. Sacou? Tipo... É meio que uma copinha. É meio que uma copinha. Um campeonato rápido. Um campeonato rápido. Eu entendi com o Losers Brackets também. Como é o play-in. E daí, mano, desses quatro... Desses confrontos aqui que a gente vai ter no LTAs, que é a galera do Sul, os quatro melhores vão enfrentar os quatro melhores da galera do Norte. Porque o Norte também vai ter essa mesma coisa. E no Brasil. E no Brasil. Os americanos virão jogar aqui, guys. O campeonato vai ser disputado no Brasil, o primeiro campeonato do ano. E Live Pet e Fearless Draft. Nossa, esse aí vai ser um salseiro. Live Pet. Não é legal. Guys, Live Pet. Mudou o Pet hoje. Live Pet é da hora, né? O jogo é amanhã no competitivo. Os caras vão entrar testando o campeão. Ninguém sabe de nada. A gente tinha pro player reclamando. Pô, a gente tá treinando três Pets atrás. Mas é completamente diferente da Saluki. Não compensa jogar Saluki. Agora eles vão reclamar. Nossa, tá mudando muito rápido. Tá mudando. Não dá tempo de adaptar. Vai ter que jogar, meu irmão. Nossa, a gente nem viu a Coreia jogar nesse Pet ainda. Nossa, real, velho. Real, real. Eu, como eu gosto do salseiro, pra mim, como telespectador, excepcional. Tá perfeito desse jeito, mano. Fearless Draft, preste o formato dessa copinha inicial aí. Como o Mairim falou, é Double Elimination. Vai ser rapidinho, mano. Vai. Isso é um bagulho de 15 dias, eu acho, né? Uma copinha rápida. É, vai ter um tiro curto, né? Os quatro do NA melhor contra os quatro do BR melhor. O Brasil. Vai enfrentar a mesma coisa. A mesma coisa que a gente teve no Brasil, vai ter aqui. Isso é hype. Vai buscar aqui, presencial, e vambora, mano. Guys, teremos, já no começo, uma experiência internacional. Não. Não é querendo... Quatro times vão ter. O time do NA, o top 2, é bom, guys. E assim, existe um mundo de a gente tomar taca nos quatro. Mas, mas, quando fala. Existe um mundo, guys. Uma nossa torcida. Vai ser no estúdio, será? No estúdio, na Arena CBLON. Só desligar o ar-condicionado, deixar esses caras passar calor ali em São Paulo, no calor. Se você tá brasileiro, não dá pra dar uma pressão. Dá pra esquentar. Máfia dos ingressos lá. Máfia dos ingressos. Guys, agora é o momento de apelar. A gente vai ter que usar todas as nossas forças agora. Agora é Brasil contra a América, todo mundo usar todas as nossas forças e vai ser isso. Primeiro campeonato no Brasil, salseiro puro, feliz draft, MD3, live... Finalizador. E aí, Maílin, quem ganhou essa primeira etapa? Então, aí que tá, guys. Vai ter um novo evento internacional que o vencedor dessa etapa vai participar. Eu não sei o que é. Não é MSI. Não é MSI. E vai ser um campeonato Fearless Draft também. Provavelmente. Isso. Vai ser um campeonato internacional Fearless Draft. Provavelmente vai ser um de cada fim daquele campeonato bem rapidinho. Mais uma experiência internacional pra nós. Coisa linda. Coisa linda, mano. Até aí tá tudo lindo. Pra nós se ganhar da FlyQuest, né? É, é. Não, mas jogar contra a FlyQuest que já é uma experiência pra nós. Tô tão falando que é assim. Eu acho que é difícil um time do Leiteiro Susa ir. Mas, tipo, se for, pô, vai ser do caralho, né? É verdade. Mas no primeiro ano a gente não ganha. Mas o fato de ser Live Pet e Fearless Draft ajuda a gente, pô. Dá mais chance da gente ganhar contra a FlyQuest. Cara, existe um mundo. Tipo, não é só ganhar da RNG, é só ganhar da FlyQuest. Tá ligado? Existe um mundo. E aí a gente vai de etapa 2, Marinho. O que não mudou muito, né? Fala aí pra galera. Então, a etapa 2, guys... Aí volta a ser MD1, guys. Todos contra todos MD1. Aí é meio que... Aí é só Brasil. Aí é só Brasil. É o CBLOL. É o CBLOL. Não complica, mano. É o CBLOL. É o LITAS. Até o final, né? Porque aí no final fica meio diferente. Porque o que acontece, e daí isso pra ascensão. O primeiro lugar, tanto do Sul quanto do Norte, já vão pro Mundial. que o segundo split... MSI, MSI. MSI, 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 MSI. MSI, MSI, MSI. É o terceiro que vai pro Mundial. É, é, é. O segundo é MSI. E daí, Bruce, por exemplo, se o primeiro já vai, então o segundo e o terceiro ficam pra disputar? É nesse? É o SEED, é. É isso mesmo? É, de acordo com o que a gente leu lá os negócios. Não, agora eu confundi, porque eu achei que isso aí era pro World. Entendeu? Lê de novo, lê de novo. Eu vou ler o documento. Vai ler, né? A gente tem um documento oficial aqui pra ler, mas só pra galera saber, é o MSI, guys. O segundo split é o MSI, formato MD1, todos contra todos. E de volta? E de volta, pô, é o modelo que a gente conhece. Não é Fielis Draft. O segundo split não é Fielis Draft, MD1, tudo normal, segue o jogo. Eles tentaram deixar esse daí o mais padrão possível com o que a gente já conhece. Ah, tá. Vai lá. E não tem campeão, né? Tem campeão? Porque eu acho que só tem CID1, não tem campeão. Deixa eu ler. Eu acho que tem o campeão do LITAS. Ó, vai enrolar o CBLOL normal e daí os playoffs vão continuar com seis times. Só que antes era dez, virava seis. Agora é oito e vira seis. Então, fora dos playoffs do CBLOL, que é essa segunda etapa, só vai ficar fora dois. Sacou? Aí esses seis vão jogar e daí com os vencedores sendo coroados campeões das conferências, então tanto o Norte quanto o Sul, e recebendo uma vaga no MSI como representantes da LTA. Cara, então vai ser duas vagas e acabou? É, então. Eu acho que vai ser isso. O CID2, o CID3 é por... É, era a terceira etapa. É, o primeiro é isso mesmo. A gente estava certo no baianinho. Tá. Então, guys, etapa dois. É um CBLOL que o campeão vai para o MSI. Só um vai, ponto. Só um vai. Um do Norte e um do Sul. E quem ganhar esse campeonato ganha um troféu do LTA. Tem campeão. Tem campeão. Tem campeão. Tá. Porque isso aí era uma dúvida se a gente ia ter campeão no Sul ou não. Mas vai ter campeão, guys. Pelo menos aí nesse formato do seu SPI. Tem aí, tá falando. Você leu pra gente. Você leu pra gente. Ah, verdade, verdade. Campeonês das Conferências. Você leu, você leu. Não, tá correto. E agora a etapa três, que na minha opinião é o doideira. É uma doideira. Pausa aqui, porque é uma coisa nova que nunca aconteceu. Vai acontecer agora. Não existe esse formato. Não existe esse formato. É o formato... Como é que é o nome do formato? Pick and Play. Pick and Play. Pick and Play. Pick and Play. O nome do formato. Eu acho que o chat vai curtir. Eu acho que a galera vai curtir esse daí. Você consegue explicar, Bruce? Eu posso explicar. Vamos lá, guys. Ele vai ser um campeonato... E vão acontecer nos jogos. Todo mundo... Caiu, caiu a live. Caiu a live, calma aí. Caiu a live, calma aí. Calma que a gente volta da etapa três. Um segundo. Caiu, mas voltou rápido, guys. Alô, som. Um, dois, som. Voltou, voltou. Voltou, parece. Calma, calma. Foi o corte certinho. Essa caída foi planejada, porque foi o corte. Até aqui... Até aqui foi a etapa dois. Pá, agora a gente vai falar do terceiro split. As cabeças. Foi mal então, viu? Voltando aí, Bruce. Da onde você estava falando? Pica play. Pica play. Pica play. Como é que funciona isso? Vamos lá. A etapa três, guys, ela vai ser uma... A gente ainda vai ter duas formas, que é o Winner e Lauer. Só que o time 1 barra 0, ele não escolhe contra quem ele joga. O time 0 barra 1 vai escolher o time 1 barra 0. Bruce, é melhor falar que é uma fase suína. É uma fase suíça. É igual ao mundial. Inversa. Inversa, é inversa. Inversa. Tipo, antes eles escolhiam. Era um sorteio. Agora não é sorteio. Eles basicamente escolhem. Então vamos lá, Baianinho. Vamos pôr um cenário. O time da Laude está 0 barra 2 e o time da PEN está 2 barra 0. A Laude, 0 barra 2, pode escolher o time 2 barra 0. Não, tem que escolher o time 2 barra 0. Ou seja, isso facilita muito para o time que está ganhando. E quem está perdendo, mano, é só pica atrás de pique, irmão. O contraponto disso... Pick and play é o nome. Pick and play. O contraponto dessa bomba é que, por exemplo, no formato suíno, o 0-2 joga contra o 0-2. Então, em teoria, ele está jogando contra uma equipe de um nível mais parecido. É isso, está nivelando. É uma parada, mano, meio de Davi contra Goliers, guys. Entendeu? O time fodido vai ter que escolher qual dos gigantes ele quer bater, mano. Não bala mais, não. Isso, né? E aí, vamos supor, em caso de empate, a gente tem dois times 0-2, certo? O time que vai escolher quem ele vai enfrentar o 2-0 é o cara que teve o seed melhor na etapa 2. É, isso é importante. Então, por exemplo, vamos supor que a Laude teve um seed melhor do que... Eu ia falar Liberty, mas não tem Liberty. Acabou. F Liberty, acabou. Fluxo? Fluxo. Laude tem um seed melhor porque no split passado, na etapa 2, foi melhor. Então, eles têm prioridade em escolher o time 2-0. Escolhe primeiro, é. É, 2-0 ou 1-0. Então, o pior seed vai ficar com a sobra. Cara, então, o pior seed, o Baiano adorou, mas assim, eu acho que, cara, o cara que está 2-0, ele vai só passar o carro 0-2, mano. Porque o 0-2, ele vai estar tiltado, porque ele perdeu duas partidas. E, tipo, o time que está lá em cima é o time que ganhou duas. Acabou. Será que o time que ganhou duas? Não pode reentrentar mais vezes, tá ligado? Pode ter o time jogando mais vezes um contra o outro, não pode? Não pode escolher um time que já se enfrentou. Não pode um time que já se enfrentou. Então, é um formato suíço, o perder do que está na frente. Mas tem chance de você, de um time, não jogar contra o outro? Tem chance da Laude não jogar contra a Pen? Até o final. É, não. Sacou? Por exemplo, se tiver dois times 2-0 e a Laude e a Pen, por exemplo, não se enfrentaram, automaticamente eles vão se enfrentar. Saquei. Porque eles ainda não se enfrentaram, entendeu? Então, assim, guys, é uma loucura total essa parte, porque eu acho que o time que está chumbado, mano, desde a época da franquia, assim, eu acho que a gente não vê um timezinho que, tipo, está na capenga voltando, tá ligado? A cabum da Copa Covid lá, foi assim. Nossa, os caras ganharam 13 games seguidos. Estava 0-10 e depois ficou 10-10 no final. Os caras ganharam 13 games seguidos. Os caras ficaram bufados porque jogaram de casa, tá ligado? Agora vai ser tudo isso em stage, tá ligado? Eu acho que isso é muito vantajoso para o time que está ganhando, tá ligado? Tem uma coisa muito legal, mano, que aí, tipo, é como a gente falou, guys, o formato suíço, o time que está perdendo escolhe e ele vai ter que fazer isso ao vivo. Então, por exemplo, o cara está 0-1, ele jogou o game, ele perdeu, ficou 0-2 e vai dar entrevista depois de perder e falar, eu quero jogar contra a PEN que está 2-0. O cara vai chorar, vai ter gente chorando. vai ter jogador chorando ao vivo, tá ligado? E eu gosto disso. Eu acho que ficou legal pra caramba. Vai ser um caos na porra, velho. O cara que fez isso aí é um gênio, tá ligado? Que pensou nesse formato. O cara vai ter que chegar ao vivo lá e dizer como é que vai ser e escolher o time que vai jogar contra e aí é o formato suíço que a gente sabe, né? Quem está perdendo joga 0-2 contra 2-0, 1-0 contra 0-1, enfim, até a gente chegar nas finais. Ao final da semana 6 restarão apenas três equipes de cada conferência. O CID 1 do Norte do Sul é o que a gente falou. Nessa etapa... Peraí, o CID 1 do Norte do Sul? Me calma, calma. Tanto do Norte quanto do Sul. é um playoff suíço. é um playoff suíço. Saquei, 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 saquei. É pick-a-play, galera. É, é. Ó, o primeiro lugar vai pro Mundial. O primeiro lugar do Norte vai pro Mundial. Vai sobrar o segundo e terceiro lugar da gente e o segundo e terceiro lugar dos caras. É aí que o bagulho é doido. Porque tem quatro times pra duas vagas. aí... Aí... Aí fica esquisito. Aí... Ou é uma vaga? Não, é uma vaga. É, vai ser tipo... É, vai ser tipo... Team Liquid, Cloud9, sei lá, Laude... Esse é o momento que algum time brasileiro tipo Tier 2 ou 3 se de 2 ou 3 vai ter que se provar. Nossa, vai ser hype, velho. Isso aí vai ser hype. Mas dá pra ganhar, mano? Eu acho que... E aí, Ariquete? Não, vamos ouvir a opinião do nosso jornalista Eu acho que não dá, não. Diretamente de Londres, da nossa jornalista de plantão. Ganhar vai ser hype, né? Estando sobrio aqui. Bebendo água, água, água. Sabe uma coisa que eu quero tirar dúvida até contigo, Brucinho? Porque olha só... Isso daí, beleza. Mas será que eles não têm que ainda jogar essa disputa aqui? Não, não tem. Não joga. O CD1 não joga, não joga. Porque olha o que fala... O cara que ganhar a terceira etapa não joga. Tá ligado esse confronto que vai ter desses quatro times que a gente falou? Tá. Tá falando, estará em disputa a terceira vaga ao Mundial. Além do primeiro... O CBLOL, ele não pode ganhar o troféu da LTA? Não, ele não ganhou o troféu da LTA. Só o CD2 e o CD3. Não, mas aí não faz sentido. Mas é porque é um outro... é um campeonato entre as Américas. Tá ligado? Então, o CD1 tem que jogar o campeonato aí. Ler de novo, ler de novo. Não, é isso que não está escrito aqui. É o jeito que a gente compreendeu. O CD1, ele ganhou já, mano. O CD1, ele já está no Mundial. Tá ligado? Ele vai ganhar... Será que ele ainda pode jogar esse campeonato mesmo estando classificado no Mundial? Ou é nada a ver? Eu acho que não faz sentido, né? É nada a ver. Isso aí eu achei meio doido. Eu gostei da confirmação. Esse é literalmente um troféu para quem ganhou das Américas, tá ligado? Então, vamos supor. Vamos supor que a PEN ficou em segundo, né? Tá. Aí a PEN vai jogar contra... Vamos pôr, 100 Thieves e FlyQuest. Ganhou desses times e vai ter outro time do Brasil também jogando. Aí esse time do Brasil perdeu, mas a PEN ganhou dos dois. Ela ganha esse troféu da LTA, que é a Conferência Norte-Sul, tá ligado? Cara, que doideira, mano. Eu quero honestamente uma confirmação da Riot para saber se é o... O chat está falando que joga. O cara já está com a vaga garantida. E o CD1, e joga. Porque ele vai ter que buscar o título, pô. Vai buscar o troféu. Tem que ter o título, né? Aí joga o CD1 contra o CD1? Tipo, a terceira vaga do Mundial. Se o CD1 joga, porque ele já está. Os outros todos jogam. Sem precisar de ganhar da FlyQuest. Então só tem um título. Dá o título mesmo? Dá o troféu. Não, do segundo, exatamente. Agora do terceiro para ter troféu... É só ganhando do NA. E do primeiro, só ganhando lá também. Mas não faz sentido a gente ganhar do NA para ganhar do NA. É, eu acho que o Ericá te entendeu. O Ericá te entendeu. O Ericá te entendeu. Isso. Não, era a parada tipo assim. Agora, para você considerar campeão. Ir para o Woods é uma coisa. Ser campeão é outra. Tá. Só tem que ter que ganhar de um time do NA. Tá. Né? No primeiro e no terceiro. No primeiro e no terceiro. No primeiro e no terceiro tem que ganhar do time do NA. Ou seja, vai ter menos título, tá ligado? No Brasil? Se não ganhar. Se a gente tiver... Sacou? Ah, pode ir. Tem menos taça, pô. Tem menos taça. Nós já tínhamos pouca, agora tem menos taça. Vai valer mais. Vai valer mais. Vai valer mais. Quanto menos, mais vale. Só aciona o valor, né? Tá certo? Tipo, antes tinha como ser campeão duas vezes o CBLOL. Agora é o Rob. É o que eu falei. Quero ver passar o robô agora. Quem tá rindo agora é o Hobbs, guys. Com esse aluncio aí. Chegou lá na Coreia de boa. Só pode ter o CBLOL por ano, velho. Mas eu acho que vai ser isso mesmo. Pô, mas assim, o título que ganhar de um terceiro ou de um primeiro ganhando do time do NIA... Aí é histórico. Aí vale pro 5 o CBLOL. Tem que valer mais, né? Se nós jogar no terceiro split aí, CD1 aqui do Brasil, passa, ganha da FlyQuest lá e é campeão da LTA e acabou. Vale pro 5 o CBLOL. Já começa a penta. O time que ganhar já começa a penta. Esqueceu. Primeiro split, jogam aqui no Brasil, certo? Nos playoffs das Américas. O terceiro é lá. O terceiro é lá. A gente vai pra lá jogar. Eu sei que aqui a gente consegue botar os caras pra tremer. Mas lá vai ser difícil, guys. Lá os caras tão na casa deles. E lá... Esse terceiro split é o que dá a vaga pro Mundial, né, mano? É. Ou uma ou duas vagas pra nós. Uma vaga a gente tem garantia. A gente pode ter duas. Calma. Calma. Leviatã e Isulis tá vindo aí. Ou! Ou! Ei! Ei! Ou! Calma! Guys, a gente não perde. Nas ruas estão falando que eles estão vindo com um megazord dos hermanos. O ponto positivo é eles não têm coreano residente. Ok. Então é três manitos. Temos o Iser. É três manitos. E a gente tem o Iser. A gente tem o Iser. Então, eles podem chamar dois coreanos. Não, pera. Calma. É dois manitos e um Américas pode ser também. Pode ser um Américas. É, pode ser um jogador BR bom. Se os caras têm dinheiro e assim, eu sei que essas orgs elas têm uma quantia elevada, eles podem trazer um bom jogador DNA também. Pode. Pode, pode. É. Aí pode ser dois. Mas eu não tenho medo de jogador DNA. Porque os bons jogadores do DNA geralmente são coreanos. Chinês e coreanos eu tenho medo. Os bons jogadores do DNA são coreanos geralmente. jogadores do Jogo Piúlio. Ele está na med-line já. Ele é role-play, ele é role-play. Ele está na média o Jogo Piúlio. O cara nem chega no treino no horário, mano. Tá louco. Ó, a galera no chat aí já está falando aí, ó. CLTT. Estão mandando. O que que aconteceu? Bota no Twitter aí. Ó, mano. CLTT. CLTT. Parece que o BRTT está free agent. E assim, ele está free agent e ele falou que não jogaria o Tier 2, né? Vai jogar onde então, Eric Ed? Segundo suas fontes aí. Não, não estou sabendo de nada. Ó, vamos... Ué, jogou a bola de nada, vai jogar onde? Vamos ler aqui, cara. Cara jornalista, pô. BRTT abre aspas. Sigo em contato com a... Sigo em contrato com a Luz, mas estou liberado para ouvir propostas para 2025. Caralho. Em breve estarei indo para a Coreia buscar minha melhor versão. Eita. Opa. Interessados, entrem em contato pelo e-mail na Bill. Essa é a mensagem do pai. Estou com o pai motivado aí, ó. Será que dá para buscar? Ó, e vou deixar um detalhe. Ele deu o reply com o tweet em inglês. Oh! Então, ele não está pensando só... Ele quer uma vaga de Américas, né? Não está pensando só no sul, não. Tá. Ou também o time dos gringos, também. Você viu o time do... da LTE a Norte. Tem um time lá que é o time de streamers, mano. Ah, aquele... Ah, o Disguizer. Disguizer, Disguizer. Nossa! Disguizer é todo. Então, será que o BRTT... Inclusive, já que a gente falou um pouco de N.A. É porque o time pega o BRTT, a audiência vai o quê? É. Imagina a audiência do N.A., tá ligado? Nossa, real. Vai juntar com o Brasil, mano. Guys, fiquem de olho também no N.A., na Lion Gaming, porque eles são um time de poder aquisitivo elevado. Muito! É porque juntou dois, né? Dois caras bem poderosos. Fix Karma e Rainbow Seven. E os caras, eles têm uma grana legal. Então, eles podem fazer um time bom para bater com os caras lá de fora e daí vai ser interessante. Eu diria que juntando nós quatro aqui, a gente não tem 1% dos caras. Cara, que é. Nem 1% dos caras. Nem 1% dos caras. 0,01% talvez. É bizarro. É, cara. É esquisito. O Disguizer, ele tinha tweetado ontem quase disso então, né? Ele marcou o Faker, você viu? É. Ele só tweetou assim aí, Faker. Marcou o Faker do nada, assim. Tipo assim aí. Uau, mano, mas esse aí é um time que poderia caber o BRTT mesmo, né? Porque, tipo, na LTA Sul, tá difícil, mano. Os ADCard tá estacado. Vamos lá. BRTT tira a vaga de quem hoje aí no LTA Sul? A gente tem Brance. Titã. A gente tem Titã. Ruth continua. Ruth continua. É, vamos pro que o Ruth continua. Até aí não tira a vaga de ninguém. Não, não tira. Brance já falou, né? Já falei, Brance já tá três. Fúria é Aiu. Não tira do Aiu. Continua a Netuno. Aí Netuno... O Netuno era cabu, né? Então dá um pouco. Netuno teve um split bem fraco também, né? Mas DTI e Netuno, entendeu? Não, vamos falar dos times que estão. Do fluxo é o... O Cogigo? Era o Trigo. Trigo. Aí Trigo eu acho que dá. Também. Não é... Tá tão assim não, gente. Tem mais um, Baiano. Era o Leandrinho que tava antes, né? Não, Liberty, né? Não, mas vocês estão contando dez vagas, né? Não pode ser dez, só tem seis. A gente tá contando seis, aqui já tem quatro. São dos times que estão no celular. Ele pode ser o quinto AD Carry aí. Tem não? Tô esquecendo de alguém. Tá faltando um time. Que ele ia ter entre Netuno, Trigo... Não, o Netuno... Ninja, canalha. Ninja. Ninja. Vamos contar dos... É, não tem como, mano. Já era F Total. Mano, é... Mas assim, tem Leviathan. Ele conta com o Player Américas. Ele conta com o Player Américas, no Leviathan e Isuras. Tem isso, né? Ou Leviathan. Leviathan. Será? BRTT e Leviathan. Leve BRTT. É leve ar. Dois coreano, dois manito e o BRTT. Sim. Bom, eu chutaria que a Manito... Que massa, velho. Lúcio BRTT no bote. Hã? Só que a gente ia ficar com medo de apanhar o BRTT. Midi, bota aquele Ceia lá. O Lúcio saiu do Exército? Não sei. Eu acho que ia sair, mano. Midi, Ceia, Top, Bugax. Nossa, calma aí. Aí, calma. Aí, te foi longe. José Deudo. Nossa. Calma, ele tá indo muito longe agora, guys. Tá indo longe. Vamos até as informações agora. Do que a gente tem que falar do formato e tal. Já foi falado. A gente vai falar do BRTT. O formato já explicamos. Vamos finalizar o BRTT? Finaliza. Qual a sua última opinião? Eu acho que... Minha visão é que ele teria mais chance nesse time aí do NA. Ah, esquecemos do Smiley. Estão falando. Mas o Smiley deve ir de base agora, já que vai vir um esporte gringo, né? É. E o Trimby lá, mano? Vocês viram essa rola? O Trimby? Suporte da BKS. Baita contratação. Eu acho um topo. Caralho. E o Sil gosta muito dele, né, mano? Acho que a Ked vem mais forte ainda pro ano que vem, viu, guys? Mais forte ainda, mano. Então, finalizando o BRTT, ele tá indo fazer um bootcamp na Coreia. Vai ficar lá até o final do ano. É, tudo depende. Que elo? Que elo tu acha que o pai vai pegar na Coreia? O elo? Olha, eu falei... Quantos PDL? Fala na Tru. Eu falei sério, coisinha. Eu acho que ele chega pelo menos no Grão Mestre. Por quê? Calma, não sou lunático, guys. No Brasil, sem querer farpar, cara, é impossível ser o BRTT. Se eu deixo nos BRTT no Nick, eu quero matar 700 vezes. Eu quero matar o pai 700 vezes. Eu quero deixar ele tiltado na live dele. Na Coreia, não tem ninguém perseguindo o cara. E lá os suportes são bons também. Então, eu acho que dependendo do mental dele e tudo mais, ele chega num Grão Mestre, tá ligado? Eu acho que ele pega a mídia e Grão Mestre ali. É, eu acho que... Hoje, hoje. 500 PDL, pega 500. Hoje? 500 PDL. E tu? Quanto que tu dá? Puxi, mano, eu dou... Não fala que 100, não, mano. Não, não. 100, não, pô. É, é. Peraí, deixa eu ver. 500, pô. 500. Cadê o chat? Cadê o chat aí? A opinião da maioria. Deixa eu ver. Pega nem mestre? Aí não, aí não. Aí tá de onlyplay. Tá zaralhando. Pega, pega mestre. Não, eu vou ficar um Grão Mestre, 500, 600 pontos. Challenge é muito difícil. Não, não, não. É muito difícil. Hoje, não. Hoje, não. Challenge é muito difícil, só se passasse o quê? Quatro meses lá. Ia ser uma missão... Sabe quem pegou? Quem? Tá lá, escuro. Ah, mas escuro, a mecânica dele é esquisita, né? Escuro, acabou de... Postou ontem, 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 no Twitter. Final, com muito suor, eu peguei challenge. Caralho, né, velho? E a mecânica dele é insana. É, aqui no Brasil ele pega top 5 sempre. Cara, e o pior é que na Coreia, mecânica, solo kill, mecânica é o que mais vale. Porque eles lutam toda hora por qualquer coisa, né? Solo kill. Por isso que eu não acho que ele vai conseguir pegar muito PDL por causa de mecânica, sim. Mas dependendo do mental dele, eu acho que ele pega um... É a melhor versão, é o que ele falou, ele vai buscar. E cabe, viu? Esse tanto de time que ficou aí, gás, cabe em algum time, mano. Se conseguir pegar... Cabe de volta? Cabe, cabe. Se pegar um... Não, falando que cabe o suporte. Não, cabe não, cabe não, né? O Kibe não. O Kibe não, o Kibe não. Inclusive, tem um estudante que tá ouvindo propostas. Ouvindo propostas? E quem que vai pegar essa boba? Ah, o Tier 2, né? Puxa, o Mariano. O Tier 2. Não tem mais... Aiel pegou o Tier 2 também. Jogar um campezinho de RP, né? Aiel pegou? É, o Aiel é muito bom do Solo Kibe, né? Bom, o assunto é esse aí, gás. O que mais que tem pra gente falar? Quer fazer um resumo do NA? E o NA não, mano. O Manteve os mesmos times. Entrou mais dois times do LZ. Ah, o Andre Thieves, se eu não me engano, ela não tá 100%, tá ligado? Tipo assim, ela tá, mas ela não tá na franquia. Isso foi muito duro. Ela é como se tivesse dois convidados. É um caso específico, então, né? Baiano, foi esquisito. Vamos falar a nossa teoria lá, Mariano, nada a ver. Lógico, a gente segura as teorias. Aí só explica o que vai ser. A gente não faz narrativa. A gente conta os fatos nos e cruz. Expliquem os fatos, então, por favor. A gente não vai falar em outras palavras. A gente vai falar os fatos nos e cruz. Cada um tira essa conclusão. Entendeu? Tá. O que saiu foi que a Andre Thieves pediu pra vender a vaga pra Wright, né? Mas calma aí, calma aí. Vamos lá. Vai ler. LTA Norte, guys. Cloud9, Team Liquid, FlyQuest, Shopify Rebellion, que é do time do B-Boy, Dignitas e essa Andre Thieves. E daí, dos latinos, Lion e de equipe convidada, Disguise e Toast. Tá, só complementando. Ficou legal também, viu? Os times que saíram, NRG e Immortals. Tá, fechou? Agora, vamos lá, velho. Equipe convidada provisória. De todas as Ligas das Américas, essa é a única equipe que tem esse bagulho, que é a Andre Thieves. Ó, o que tá escrito aqui pra gente? A Andre Thieves decidiu vender a sua vaga na franquia de volta a Riot Games com base em decisões de negócios. E a Riot decidiu comprar de volta a vaga e trabalhar em um plano de transição conforme lançamos a LTA. Então, a Andre Thieves vendeu a vaga, a Riot comprou. O time é da Riot. O time é da Riot. A vaga é da Riot. Ué, mas a Andre Thieves vai estar cumprindo tabela só? Os caras vão montar um time custo-benefício. Calma aí. Os caras vão ser a NTZ, porra do norte. Para a temporada 2025, a Andre Thieves competirá com acesso completo à LTA e às competições internacionais. Mas não poderá jogar o torneio de promoção no final de 2025. Nós vamos rever nossos planos para a equipe convidada provisória ao longo de 2025. O que eu achei muito estranho. Eu, 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 mas eu tenho medo, os caras não vão fazer um time competitivo, mano. Vai meter a NTZ, os caras vão meter a NTZ. O que eu senti é que eles, no finalzinho, eles estavam lá, se aplicaram, no final, pô, não vola de vender isso, não? Aí, a Riot, pô, a gente já tinha escondido vocês e tal, agora fica com vocês mesmo. Não tinha ninguém para entrar no lugar da NTZ? Exatamente, não tem time. Então, talvez não tinha ninguém que eles... Não tinha ninguém, não tinha ninguém. Será que a gente ficou? Foi em cima da hora, será? Entendeu? Tipo, o que o Eric Cat falou faz todo sentido. Tipo, na hora que está fechando, os caras... É, guys, vamos meter o pé aqui que vai gastar um cash. Aí a Riot, não, tem que ser porque fechou, não tem outro time. A gente ganha uma grana, né, para sair, tá ligado? Essa que é a parada, né? A Andre Thieves viu que eles investiram e tal, eles poderiam ganhar uma graninha para sair. Eles pegaram o cashout. O cashout é bom, o cashout é bom da Riot. Geralmente, quando tem um time de franquia e tal, e o time sai, a Riot dá uma bolada para o time, né? Então. Pela vaga. Mas ficou estranho isso aí. Mas deixa o pau quebrar, lá é problema dos caras também. Foi 10 milhões de dólares. Aí o William das Lendas aí, americano aí, Doublelift, se resolva, porra. Se resolva. Eu quero que essa bomba aí se exploda, os caras vêm tudo churrascados jogando no Brasil aqui, tudo churrascado. Três vagas para o Brasil, esse aí é o futuro. Tomara que esse time que venha jogar mesmo. É, manda o Under The Times para cá, joga para nós. É, manda ele para cá aí, ó. Tiltado, sem vaga. Mas o cenário do NA ficou esse daí, guys. Ficou legal, fora essa parada do Under The Times, o resto ficou legal. Esse time... Do desgaste da hora também, né? Tem um time com torcida de streamers ali e tal, legal pra caramba pra movimentar a comunidade. Três ou quatro times ali muito fortes, que sempre vão estar no topo. Se Nine, FlyQuest, Liquid. Mano, ficou forte a liga dos caras também, mano. A gente tem que tomar cuidado, mano. Com certeza. E agora vai ser esses caras contra nós. É isso, é LTA Norte, LTA Sul, guys. Esse é o formato que a gente vai se enfrentar a partir do ano que vem. Temos que dar um jeito. Pontos positivos que eu vi nessa mudança aí. A gente estava vivendo um momento de cenário aqui no Brasil que a gente olhava pra cima e via um muro muito alto. Era uma escalada muito grande pra se enxergar. Até ganhar da Europa, até ganhar da Coreia, até ganhar da China, parecia impossível. E agora eu vejo que se criou um degrau no meio disso, tá ligado? Botaram um degrau aqui, ó. Existe um lugar que dá pra chegar, que é ganhar do NA. Tá acima, continua acima, continua o objetivo acima a ser buscado, mas alcançável, cara. A gente só depende dos nossos jogadores aí ir pras cabeças total. Os caras tem que rypar, tem que jogar mais, tem que ter mais vontade. E sei lá, daqui um ano e meio a gente começar a bater de frente e ganhar do NA. Até porque, Bairro? Porque estamos atrás. Obviamente a gente vê a FlyQuest jogando aí no Mundial, nós estamos muito atrás dos... Pelo menos do top 2 deles, a gente está muito atrás. Pensando no futuro, a gente é tão América quanto as Américas do Norte, entendeu? Então, quando chegar no Mundial, a gente não vai ter que jogar playing, a gente vai cair de boca no furacão, entendeu? Vai cair de boca nos melhores times, sacou? Isso é muito bom. Tem vários pontos positivos. Vão todo mundo que já cair de boca... De boca. De boca, né? Direto, já cai direto, mano. No paper, vai cair de boca no paper. Mano, a gente vai trocar muita informação com o NA, tá ligado? Então, eu acho que a gente só tem ponto positivo nesse quesito, tá ligado? Porque antes era, mano, muito nós, muito nós. No começo da nossa época, a gente trocava um pouco com o LAS. Aí o LAS acabou, foi pro Norte lá, foi pra LLA. Aí agora a gente tem o NA. Então, assim, acho que vai ser da hora, tá ligado? Sim. E de ponto negativo disso, vendemos uns times, né? Pra mim, o ponto negativo foi o nome também, que ficou meio esquisito. Mas é, tem os leiteiros. Leiteiros do Sul. Leiteiros do Norte e Leiteiros do Sul. É, guys, vamos ter que... Mano, LTA é o nome oficial aí. Mas, obviamente, Liga das Américas, né? Assim que a gente vai tratar, fora a sigla ou mais importante. O T do que mesmo? O T? D. D-Américas. Transformas. É Liga das Américas. Transformas. Esse T é o quê? É do D. É D. É D. De D-Américas, tá ligado? D-Américas. Liga das Américas. Aí é um T, o D. Pô, mas é só o D, tá ligado? Eu tava assim, pô, esse T aqui, esse T aí, velho. É L-TAM, guys. É L-TAM e L-TAM. É, vai ser L-TAM e L-TAS. Mas, mas a gente, será que a gente vai parar de falar CBLOL, né? Mano, eu vou falar pro CBLOL. É, tá ligado? É, no começo vai ser difícil, pô. É CBLOL, é Liga Américas e depois a galera vai se entendendo. Mas, no geral, fora o nome, eu acho que ficou legal. Não tem muito o que reclamar, não. Então, como eu falei, se criou uma escada pra gente agora. CLTA, pessoal. C-L-T-A, C-L-T-A. Liga TAS Américas. Transamérica, pode ser Transamérica também, né? Liga T de tradição. Tra-di-ção. E eu com a camisa da Laudy aqui? Bom, fora isso, o que mais? Quais comentários temos aí, Eriquete? Você, na sua visão aí, oficial. Qual que é a sua visão? Você acha que ficou ruim, que ficou bom? Diante do que a gente teve de primeiro impacto e agora sendo oficializado. Você acha que ficou pior ou melhor? Formato é muito bom. Acho que o formato é legal pra ter mais... A gente vai, tipo assim, pô, no primeiro split, quatro times brasileiros vão jogar, tá ligado? Contra time gringo. Muito legal, segou? E tem uma coisa, aí vai ser o ano que vem, guys, o primeiro split, esse primeiro confronto contra a América do Norte vai ser aqui no Brasil e o terceiro split vai ser lá, na América do Norte. E a Riot já anunciou que em 2026, no próximo ano, vai ser o oposto. Então a gente vai ter eles vindo jogar aqui, o campeonato que importa. O que eu achei insano. Da hora. Ficou legal. E no terceiro split, o time que ganhar já vai jogar o Mundial e tudo mais. E dois times, ou seja, três times vão ter experiência internacional de novo, sacou? Exatamente. Então muito mais times vão ter experiência internacional. Isso é muito bom. E cara, eu comentei lá que a gente acabou perdendo equipes brasileiras, né? Em NTZ, Los, Liberty e... É, mas a gente já sabia que é o... Cara, pro campeonato, eu achei bom no nível. Porque muito, talvez a Kabum agregava alguma coisa, mas esses outros times, cara, parecia que estavam entrando lá pra cumprir a tabela. É 10 times, é difícil, né? Obrigado. Ter 10 times, velho. Eu quero saber... A Coreia também, os últimos times da Coreia também, geralmente, apanham muito, tá ligado? É, mas a Coreia é boa, né? É, não sei exatamente, mas lá pelo menos tem uma vazão de jogador muito grande, né? Ele ganha de nós. O time ainda que ganha de quem? Cara, quem que vai inflacionar o cenário dessa vez? Porque ele vai ter Kabum. Quem que vai pagar um salário... Olha, e o Celso tá free agent, então como é que é? É, ele pagou, né? Ixi, ele postou que tá free agent, então, porra, em contrato. Não, mas a Kabum não acabou, a Kabum continua. E o Celso tem contrato até 2025, eu cheguei no Ligipédia. Aí, ó, então o Celso continua na Kabum, guys. Ou então, se alguém comprar ele, mas... Ele pode jogar uns campeonatos de RP, né? Mas quem vai ser o jogador mais caro? O Carioca. Será? Free agent, mano. Mas tá free agent? É bom pra ele. Free agent, né? É esse salário alto, né? Exatamente, free agent é, mano. Guys, o... Foi um lao de céus, hein? E lao de carioca. A gente passou o ano inteiro brincando com lao de carioca. E todo mundo xingando. E a parada tá na boca agora, guys. L, 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 carioca tá na boca, mano. Isso aí tá com 90% de jantar. Será que o Jean tá jantando com o Carioca nesse momento? É muito provável, é muito provável. Jean e Carioca estão juntos agora num jantar. Meu Deus. Mas nem precisa de jantar, né? Porque se for free agent aí, é só ligar. Acabou o jantar, mano. Acabou. Acabou o jantar, mano. E o Tier 2, guys? O Tier 2... Não sabemos. Não tem muitas informações sobre o Tier 2. Eu sei que muita gente aí quer saber se o time da galera estará no Tier 2. Será que vai tá? O time do povo? O time da galera? Se não tiver, nós dá um jeito. É. É, vamos ver se vai tá, né, mano? Aquele time que tem o manto... Aquele time que tem o manto, será que vai tá? Novidades em breve, guys. Aí o Tier 2 ainda vai ter que se anunciar se vai ter qualify, os times que vão tá. Liberty não tá, né? Mas ainda... Mano, ainda pode se formar um Tier 2 muito forte. Eu vi que teve uma... Meio que uma fofoca que o Flamengo ia sair, mas depois o cara postou que... Tá no Show Tana lá, você viu a treta que teve? Aí o cara postou que... Será que o time vai manter o Academy? Alguém vai querer manter o Academy? Que pode, né? Pra mim, a Pain mantém o Academy. Cade. Cade mantém o Academy. Red mantém o Academy. É a cara da Red. Não, é a cara da Red. Não, é a cara da Red. Vai ter o T2 e o Traini? Será? Então, aí a gente pode já falar do Tier 3. O Tier 3, por exemplo... O Tier 3 não existe mais, né? E vamos chamar mais um? Dá pra gente jogar o Qualify. Não, mas... Agora é cada um por si, cada um por si. Você aí, atrás da telinha, tu pode jogar o Tier 3 e o CBLOL. Qualquer um pode jogar. Acabou esse negócio aqui. Faz o teste do Clash ali, deu certo, vambora. Vambora, você aí que é diamante 1 e aí a gente já aproveita o passo ad. Criando lendas aí pra galera. Quiser aprender a jogar e montar um time de verdade pra você subir pro CBLOL, pro Tier 2. E o campeonato de vocês? Quando vai ser? O CBLOL? Não, vai ter um campeonato que nem o Leandro também, não tem? Tem um campeonato. Que vai começar em breve e vai ter no CBLOL também, presencial. Ah, legal, legal. Os caras vão ficar presencial no palco do CBLOL, mano, afinal. Ó, falaram aqui que a Red já confirmou que vai manter. Mas é a cara da Red manter o time Academy. É a cara da Red, a cara da Cade e a cara da Pen. Eu acho assim, time que não manter é paia. Cara, é paia. O que? A Laude. Você acha que a Laude mantém a Tier 2 depois de passar seis anos só tomando pau e gastando dinheiro? Vamos lá, a melhor equipe de LOL do mundo nos últimos anos é a T1. Você acha que a T1 tem Academy porque eles são obrigados? Os caras tem 30 players lá, tá ligado? Além dos cinco, né? Não, mas aí é outro mundo. Não, sim, mas tu falou que revelar o jogador é uma parte muito importante do sistema, né? Mas no Brasil é? Ah, tem que ter, né? Senão você vai ficar comprando o jogador todo... Eu achei que a Liberty ia ser esse tipo, entendeu? Sei lá, uma equipe de base assim, mano. Era a cara da Liberty também, mas... É que é foda, né? Mas eles foram lá no Gays. O último caso do... Qual foi o último jogador revelado? Mas então por que que fez a porra do Drills, velho? Por que que fez o método? Meu Deus, pra que o método? Pra que os Drills, guys? Calma, guys, calma. Parem de chutar eles, eles já estão mortos, mano. Já acabou a Org, vocês estão xingando a Org que nem existe mais, tá ligado? Já acabou, encerrou o CNPJ. Qual foi o último jogador revelado assim, que veio da Academy e tal, que foi campeão? Acho que o Brance, não? Ah, o Mendes não pôs de certa forma. Não, tu falou que foi campeão. Acho que o Brance mesmo, né? Saiu do Academy, um time, continuou o mesmo time. Só o Brance, que eu lembro. É o Brance. A Reds também, né? A Aegis. Não? Tempos atrás. Isso, é. Mas tava lá, né? É, não, mas eu digo, tipo, tem organização que tem estrutura pra ter o Academy. O office da PEN tem duas salas, o office da Cade tem duas salas, Red também tem duas salas. A Laude não tinha, os caras ficavam de casa, então eles não vão querer, não. Eu acho que eles não vão querer, não. A não ser que seja de casa de novo, que nem era, né? E paga lá o salário mínimo do mínimo pros caras. Na minha visão, é impossível a Laude manter esse time a cada. Mas é isso, novidades do Tier 2 em breve, guys. Em breve a gente vai ter mais notícias pra dar pra vocês.